De maneira formal, o resultado do trem para com a Polícia Civil, ela vai apresentar o resultado, em seguida haverá a prova e as mães vão se retirar aqui porque ainda vão fazer as formalidades legais, tá? Então vai ser rápido. A gente percebe que as mães vão se retirar, que a gente é assistente, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.